Oi meus amores, mais um vídeo aqui no canal pra vocês e olha gente chegando na magazine eu encontrei fogão de quatro bocas, esse é Brastemp, acendimento automático por 1399 por aqui tem vários eletros, móveis, TVs, panelas com desconto eu vim fazer aquele tour que a gente ama e olha pessoal, refrigerador, esse é Brastemp 375 litros por 2.999, ele é Frostree se você gosta de ver esse tipo de vídeo e não for inscrito, inscreva-se no canal pra me acompanhar e se tá gostando da pesquisa ou achou que te ajudou, deixa aquele like pra mim saber que vocês estão gostando e gravar mais tour como esses R$ 1.698,26, essa lavadora de 8,5 kg ela é Electrolux, tem tanquinhos também gente, de 10 kg a partir de 499 nessas cores deixa pra mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem é muito bom saber de onde que vocês nos acompanham gente e o que está pesquisando assim eu gravo por oposto motor armário de cozinha Luciane aéreos nicho, balcão tem porta toda espelhada nessa loja tem as duas cores vou mostrar esse primeiro é 1999 pessoal tem mais móveis por aqui mesas móveis pra quarto sala tvs essa daqui com 6 cadeiras estofadas pessoal olha hoje ela não está com desconto saindo por R$ 3.705,00 tem dia que está mais barato os móveis fique ligadinho no canal por aqui também tem muitas utilidades domésticas móveis tvs olha essa mesa pessoal com 6 cadeiras e olha isso hoje ela está saindo por R$ 3.880,00 tem mais armário de cozinha R$ 2.165,00 é a Nesher Realeza tem um balcão também opcional que eu vou mostrar aqui pra vocês ele vem com a cesta organizadora se gosta desse tipo de vídeo inscreva-se no canal pra não perder as novidades deixando seu joinha eu fico feliz muito agradecida entendo que te ajudou e compartilho mais olha pessoal tem refrigerador continental de 370 litros frost free que não precisa descongelar por R$ 3.464,00 também mostra de supermercados eletros também de outras lojas para comparação de preços se conhece alguém pesquisando preços compartilhe os nossos vídeos pra ajudá-los a conhecer o canal que tinha de tudo um pouco e a economizar pessoal essa também é a cozinha Luciane que eu mostrei pra vocês no início do vídeo da outra cor e olha tem balcão tampo aéreos por R$ 2.599,00 deixa nos comentários qual cor você está pesquisando qual móvel eletro essa mesa com seis cadeiras R$ 1.899,00 e olha meus amores por aqui tem armário de cozinha em aço Itatiaia e olha isso hoje ele está com desconto R$ 899,00 tem sete portas tem também o balcão de R$ 499,00 é uma sugestão de inscritos aqui do canal agradeço a todos pela participação a vocês que estão todos os dias aqui comigo também temos vídeos curtos na guia shorts pra quem está na correria do dia a dia não perder as dicas gente vou mostrar aqui cabeceira R$ 594,00 ela é extensível tem uma mesinha de cabeceira tem também a cama olha pessoal R$ 2.200,00 colchão mais box tem mais móveis aqui pra quarto sala tem até cobertor gente também compartilha enxoval aqui no canal cama, mesa e banho fique ligadinho nas novidades pra não perder as dicas e olha pessoal tem muitas ofertas cobertor de R$ 133,00 aqui tem mais uma cama se está pesquisando outro modelo deixa nos comentários essa daqui gente ela é R$ 2.285,00 é a Queen eu agradeço aos inscritos a todos que estão chegando se inscrevendo no canal que compartilhe os nossos vídeos com seus amigos pra que conheça aqui olha esse guarda-roupa gente com gavetas esse daqui tem espelho R$ 1.230,00 lembrando que se na sua cidade tem a magazine bem pequenininha fica a dica gente quando eu não acho um móvel ou um eletro eu sempre dou uma olhadinha na magazine online e eu também compartilho aqui no canal pra vocês pesquisa de preços do site da magazine e olha aqui é R$ 2.610,00 colchão mais box casal sofá cama prime com almofadas R$ 1.790,00 de veludo tem assim também gente nessa cor R$ 2.330,00 retrátil tem vários sofás tem nessa cor por R$ 1.490,00 é o ômega e olha pessoal tem mais sofás por aqui olha essa cor gente bem diferente deixa nos comentários se vocês gostam de sofá de canto sofá cama qual tipo de sofá que vocês estão pesquisando esse é R$ 3.380 retrato reclinável por aqui tem assim também o conjunto de dois e três lugares por R$ 2.599 dele tem outras cores vou mostrar pra vocês olha utilidades domésticas aqui é R$ 2.990 tem conjunto de taças R$ 59,90 são de vidro tem assim também gente R$ 99,90 tem azul tem outras cores tem de R$ 119,90 tem uma variedade aparelho de jantar olha aqui é R$ 9,90 e o aparelho de jantar de 30 peças R$ 299,90 tem outro aqui R$ 64,90 tem pote de R$ 19,90 conjunto de taças e copos R$ 99,90 pessoal por aqui tem muitas utilidades domésticas panelas esse é o jogo da Brinox com revestimento cerâmico fundo indução 8 peças olha gente sai por R$ 699,90 tem outro por aqui da Tramonchina por R$ 411,00 antiaderente ele é diferente olha como é por dentro tem mais baratinhos erilar R$ 299,00 e olha meus amores com panela de pressão erilar R$ 284,90 vem utensílios Tramontina R$ 349,00 tem uma variedade tem da Rochedo R$ 499,90 por aqui tem fritadeira de 4 litros da Mondial olha gente R$ 399,00 tem armário de cozinha mesa por aqui também essa é a Polyman Paris com paneleiro e nicho aéreos armário de geladeira e balcão dessa cozinha tem outras cores e olha pessoal hoje ela está saindo aqui pessoal por R$ 941,00 se está gostando da pesquisa não esqueça de deixar aquele joinha assim o YouTube recomenda mais vídeos como esses para vocês e eu também fico muito feliz e agradecida mesa com 4 cadeiras olha como são diferentes as cadeiras é novidade aqui nessa loja da Magazine está chegando em outras também e é R$ 1.799 por aqui também tem enxoval jogo de toalha de banho R$ 29,90 manta R$ 53,00 e olha gente tem forno da Fischer 44 litros por R$ 759,00 e olha meus amores por aqui tem banqueta R$ 331,00 se você gosta desse tipo de vídeo não esqueça de deixar aquele joinha lembrando que eu não ganho de loja mas fico muito feliz com a sua curtida isso aqui ajuda ainda mais tem o botão valeu demais o clube de canais aqui eu encontrei algumas TVs essa é a OC 32 polegadas R$ 1.099 tem uma variedade gente essa é a LG R$ 1.299 tem várias por aqui e TCL e TCL R$ 1.199 e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do tour agradeço pelo like pelos comentários beijos e até a próxima gente tchau 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 Tchau, tchau.